Que Deus abençoe o seu dia, momento de consagração do nosso dia ao nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, né? Por Ele permanecer conosco, permitir que nós amanhecemos mais um dia. E Ele nos dá o grande privilégio. Em 1 Cônicas 29, 14, 17, diz assim. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e pereguinos com todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E não temos permanência, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome. Vem da tua mão e de toda a tua, Senhor. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver, com alegria, que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. 1 Cônicas 29, 14, 17. Veja, esta é uma oração de Davi. Ao recolher as ofertas para o templo, mostra qual deve ser a disposição do ofertante. Não podemos dar a Deus o que já não venha dele. Venha dele o nosso tempo, venha dele a nossa força, vem do Senhor o nosso trabalho, vem do Senhor o nosso dinheiro, vem do Senhor a nossa família, vem dele a nossa vida. Deus não pede nada para tirar de nós, mas para provar os nossos corações, para provar o seu coração. Toda a oferta que se oferece a Deus, revela o que está no coração. Da oferta, mostra o seu relacionamento com Ele, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, por meio da oferta a Deus, a oferta do teu tempo, a oferta da tua vida, a oferta a Deus, a pessoa transmite amor, dedicação, consideração. Por meio da oferta a Deus, é capaz de provar a sinceridade do seu coração. Consegue provar que ela não é, o dinheiro não é o Deus dela, que o Deus nosso é o nosso Deus, o Criador, o Dono do Ouro, da Prata. E és um privilégio que poucos entendem. Poucos sabem o significado de dar e receber de Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia está refleta de exemplos, tanto de pessoas simples, quanto de pessoas ricas, que experimentaram a alegria de poder oferecer algo para Deus. E começar pela sua própria vida. Entregar a sua própria vida a Deus é um ato de amor. Aproveite esse privilégio de você entregar a sua vida ao Senhor. Se entregar completamente, temor a Deus. Entender que Ele é soberano sobre a sua vida, sobre todas as situações. Não sabemos o dia da manhã, não sabemos se chegaremos até amanhã. Então aproveite esse momento agora para se entregar a Deus. É lá que nós iremos passar a nossa eternidade. Reconheça o Senhor em toda a sua vida, em todo o seu caminho, porque a Ele é a honra, a glória, o poder. Que o Senhor, neste momento, nós vamos orar. Pensa aí de todas as lutas, todas as dificuldades. Às vezes você está aí agora, tentando preencher dentro de você um vazio que amanheceu dentro de você. E você nada faz, tudo faz. E nada preencha. Crame a Deus que Ele vai preencher esse vazio que é do tamanho dEle. Ele vai te dar paz, te vai dar alegria. Ele vai manifestar sobre a sua vida neste momento aí, aonde você está. Nessa estrada, na sua casa, no seu serviço, no trânsito, no carro, na moto, não sei, na fazenda. No meio dessa lavoura aí, aonde ninguém está te vendo. Às vezes você está chorando, sentindo aí a presença do Deus Todo-Poderoso, mas Ele está realmente com você. O sol está nascendo aí, você olha aí, você já viu o raiar do sol e a presença de Deus sobre a sua vida. Coloque isso na sua vida, declare que o Senhor está com você. Vamos orar ao Poderoso Deus. Vem e derrama sobre a vida desta pessoa agora. Manifesta o teu poder, que aquilo que era para dar errado vai dar certo. Traz alegria novamente para essa casa, para esse lar. Porque toda honra, toda glória é para ti. Tira toda angústia, tira toda ansiedade, tira todo desespero. Que esta mensagem venha chegar nas pessoas que o Senhor direcionou. E que a pessoa que vier ouvir esta mensagem venha sentir a tua paz, Senhor. Que o Senhor venha entregar, tocar a cada um neste momento. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.